Fala galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês e hoje o negócio é o seguinte, eu já tô dentro da igreja porque eu fui pra começar o vídeo lá dentro de casa, porém tava muito barulho de música em volta lá de casa nos vizinhos, tava funk, sertanejo, tudo misturado e ia ficar uma bagunça. Mas aqui agora também tá fazendo barulho, não sei se dá pra ouvir, mas é porque o povo já tá lá embaixo, eu subi aqui no assalinho da igreja pra mim começar o vídeo, mas é o seguinte, hoje eu vou aproveitar a noite um pouco com meus amigos, agora já tá tendo culto na verdade, tá tendo culto agora e depois a gente vai sair provavelmente comer pita, tomar sorvete, alguma coisa, não sei ainda, porém a gente vai sair, aproveitar e eu vou filmar tudo, mas é isso aí, vamos partir pro próximo, desculpa aí se a câmera desfocar, mas é porque eu tô filmando aqui a de trás, pode ser que ela desfoque, mas é isso aí, vamos ao que interessa, vamos topar com todo mundo e começar esse vídeo e é nóis. O que você quer fazer? Nada, o que você quer fazer? Oi amiga! O Pelinha chegou ali, olha! Tem! Ah! É? É agora! Então vai lá pra frente! Fabinho! Vai lá pra frente! Vai lá pra frente! Tchau! Tchau! Tá bom! Eu vou até gravar porque essa é pra estralar, ó! Me diz uma coisa, de 0 a 10, quanto você tá com fome? Cara, de 0 a 10? Já tá 11 já. Eu já tô no mil, já sei. Eu tô de boa, velho, eu vou comer pelo esporte mesmo. É! Eu vou comer pra não fazer de jeito, não, eu nem queria. Deixa você comer uma pizza só aí. É verdade. Então faz o seguinte, os pedaços dele ficam tudo pra gente. Não, mas eu não quero fazer de jeito. Não tem problema se preocupar, pode deixar que fica pra gente. Não, eu fico preocupado. Também, caso a Raquel vai pagar por um, por um, três, é três pra cada um? Quanto que é? Eu fico preocupado, às vezes eles comem demais e passam mal depois, aí eu já vou comer pra né, não tem problema. Tipo assim, vai ser dois pedaços. É o melhor pros meus amigos. Três pedaços da Raquel, um ela vai comer, mas só vai pra nós. A organização de hoje é pensar no próximo, à frente dele. Eu tô pensando bem. Exato. É verdade. É claro, eu já escondo três pedaços porque eu só como um idôo. Olha o seu pai, até agora. Ótimo, mas chega mais um, senta aí. Mais um pra comer conosco? Falou, cara. Tchau, carinha. Boa sorte, cara. Tchau, tchau. É nóis. Obrigado, cara. Muito obrigado. Tá dando, tá dando um erro aí. A pessoa já tá com fome. É verdade. Você tá com fome, Thiago? Você tá com fome? Hã? Você tá com fome? Muita? Eu vou tirar. Eu vou tirar. Calabim. Olha pra mim, cara. Responde para mim, para eu. Você está com fome? Tô cagado de fome. Ele tá tipo assim, me larga. Não tem nem o que que é. Nunca nem... Não, eu já ouvi falar, mas o que que é? Como isso te explicar? Como é que é o nome mesmo? Torte leite. Torte leite. É tipo uma massa de sal, não é? Com leite condensado. Leite aqui, leite condensado? Leite coordenado. É, só que a massa... Ela pode ser até fria, né? Depois que esfria é porque eu gosto até o jeito. Eu gosto quinte, mas tipo, até gelada é bom. Olha que legal. Eu não sei. Eu tô só meu pai agora. Ela disse que ela é de alavouso, mas ela disse que é safada, né? Que é safada. Não que nós é demais, mas é demais. Cara, querido. Torte leite. Torte leite. Como é que chama aquelas tartaruguinhas de chocolate? Não, é tortuguita. Não tem nada a ver. É burrico. Eu banhei agora, não tem nada a ver. Felicidade. Lucas, você vai me fazer um favor, Lucas. Como eu tô com a câmera na mão, me sirva. É aniversário. Por favor. Jesus te ama tanto. Vamos? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Porque eu sou bonita. Eu, eu, eu. Eu assim. Eu. Muito obrigado. Obrigado. Deus te pague. Amém. Amém. Segura a garrafa. Firme. Forte. Forte. Segura a garrafa, filha. Não abriu ainda, não. Agora abriu. Vai cair dentro do copo, vai encher o copo. E se você encher demais, vai derramar. Cuidado. Vou fazer um tutorial de copo e beber copa. Copa. Então você pega, coloca óleo, coloca no copo e então presta atenção. E se tiver uma garrafinha? Então você... Abre a garrafinha, né? Ah. Claro. E se não tiver a garrafinha? Paga a pizza. Tem de mostrar passo a passo. Faz o seguinte. É, claro. Eduardo, você quer também? Aí você vai subir. Eu só quero que pague em pizza. Ai! Calça é o copo. Calça é o copo. Eita lá. Vixi. É muita treta. Vixi. Muita treta. Vixi. Muita treta. É muita treta. O que é? Ah. Muita treta. Duarte, ela tá nervosa? Pode ficar de baixo com o palácio. Duarte, ela tá nervosa? Eu vou... Você tá brava? Não, que... Duarte, ela tá nervosa? Você é melhor do que eu sou. Eu calmo, sou mais agressivo, porque ela é nervosa, né? Ele concentrado? Ah. Em que? Em seu pai. Mega, super, super. Ô, Cleitão, a Mário Ribeiro. Concentrado. Dá uma joinha, dá um salve aí, cara. Ele tá ali concentrado, cara. Sorvete, sorvete, né? Que hora fecha, né? O sorvete mesmo. São meia-noite, mas dá tempo. Nero, sorvete. Eu quero sorvete, Nero. Nero, sorvete. Chega! No amor de Deus. Sorvete, cara. Sim. Quer saber? Tem aderrimento. Por quê? Mas e se eu te pagar o sorvete, você vai? Que hora que fecha, Nero? Que hora que fecha, Nero? Não sei! Que hora que fecha? Tô pensando no meu próximo. Na minha próxima lá. Minha cama, tá me esperando. Mas aí, o negócio tá nos necessitado. Fecha, tá nos necessitado. Duarte, que hora que fecha, Nero? Não sei, cara. Eu quero sorvete. Agora deu vontade, eu não quis. Tá brava. Tá brava de novo. Tá brava de novo. Você acabou de encer a barriga com pizza, tá brava? Pega 55, porque eu peguei por 3 e eu peguei por 12. Você tá vendo que eles me tacam carinho. Ô, sorvete? Nero. É um fazendo story. Outro mexendo no tripé. Duas tirando foto. Uma criança rodeando pra lá e pra cá. E o Eduardo já tá brincando com o meu tripé. Já tô sentindo falta. Deixa o like. Cara, coloca aqui no pensário que é pobre. É verdade. Tá me fazendo cóssega, menino. Tá me fazendo cóssega. Para, não faz isso não. Qual que é a sensação de ficar mexendo no tripé? Mano, é bom. É sensacional. E qual o objetivo de mexer nesse tripé? Véi, passar o tempo, cara. Perfeito pra isso. Acho que pra pôr a câmera não é tão bom quanto é pra passar o tempo. Várias formas, super moldado aqui, né? Consegue fazer vários desenhos. Não, pior que ele pediu pra me tirar do celular. Só pra ele fazer isso. Ele não faz mais nada. Ele só pega e faz isso. Olha, entortando o negócio tudo. Oi? Bate aqui, bate aqui. Bate aqui. É nóis. Calé, vem cá. Ei. Vem cá, vem cá. Fala assim, deixa o like. Deixa o like. É nóis. É nóis. Aí, aqui, gente. É uma situação. É. Pode tirar foto também. Tá muito estraído. Tira de novo, tira de novo, tira de novo, tira de novo. Vem tirar foto, vem. Vai, vai, vai. Normalmente, é o Lucas que tira a foto. Tá chovendo aí. Tá chovendo aí. Tá chovendo. Vamos abrir. Tá chovendo, corre. Eu nunca acerto a chave. Será por quê? Minha dificuldade. Nunca acerto. É porque... A chave é essa. Chegou em casa, Calébio? Chegou em casa? Eu já cheguei. Gostou de comer pizza? Isso, não me responde não. Obrigado. Vamos encerrando o vídeo por aqui, né? Vamos ligar aqui. Endenizando o vídeo aqui. Saí, deixei o vídeo mexendo aí. Mas é assim, obrigado por ter visto até aqui. Pra ter gostado. Eu não filmei tanto porque eu queria aproveitar mais. Mas mesmo assim, deixa seu like aí. Se inscreve no canal se não é inscrito. Valeu. Falou, até a próxima. Agora já é meia-dia e vinte e dois, cara. Eu tô muito... Oh, meia-dia. Meia-noite e vinte e dois. Tô cansado, então obrigado. Valeu. Falou, até a próxima. E logo, logo tamo de volta. Fui. Misericórdia! Meu Deus!